Música Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Avorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na rua Princesa Isabel nº 52 E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus Nosso abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham E aqui uma recomendação, nos acompanhe pelas nossas mídias sociais Através do nosso canal no Youtube, a DEC TV e também do nosso Instagram e o nosso Facebook Deus te abençoe, vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o comentário da lição de nº 7 E é uma lição muito importante para o nosso elevo espiritual Não saia daí, voltamos já já Música Pois bem irmãos, estamos de volta, esse é o seu programa Novo Avorecer E nós vamos falar hoje da lição de nº 7 Cristo é a nossa reconciliação com Deus Essa lição estudaremos no próximo domingo do dia 17 de maio O nosso textual está em Efésios capítulo 2, versículo 14 E diz assim, porque ele é a nossa paz O qual de ambos os povos fez um E derribando a parede da separação que estava no meio Verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário Cristo reconciliou os eleitos Desfazendo a inimizade entre Deus e os homens A nossa leitura bíblica em classe Está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 19 E nós vamos estudar essa lição que é muito importante Comigo está o professor Joás E é muito bom tê-lo novamente professor Na lição passada nós falamos da inimizade Desse problema do pecado que causou essa inimizade com Deus E agora na lição de nº 7 nós vamos falar dessa maravilhosa reconciliação Desse homem com Deus É uma baita de uma lição né Parece que é um complemento da última lição Mostrou como a gente estava separado de Deus e do povo de Deus A gente não era nem considerado povo de Deus E hoje nós vamos ver como que Cristo reconciliou Fez de dois povos um só E acabou com a inimizade, com a separação Nós estávamos separados, agora estamos reconciliados Essa é a lição de hoje Graças a Deus Vamos lá, introdução Se na lição anterior analisamos o antigo quadro Desolador acerca dos gentios Em que o apóstolo Paulo descreveu No capítulo 2, 11 e 12, versículos 11 e 12 Nesta veremos que houve uma significativa mudança Na sequência do capítulo 2 Nos versículos 13, Paulo usa a expressão adversativa Mais agora Para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo Na obra que Cristo realizou Vós que antes estáveis longe Já pelo sangue de Cristo chegaste perto Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança É uma maravilha falar disso Apresentou-se no capítulo 2 a condição que a raça humana estava Mas também o remédio para esse problema que os homens estavam enfrentando Isso O problema foi apontado e a solução também Graças a Deus É importante quando alguém aponta um problema Ter essa capacidade, essa nobreza de apontar a solução também E foi o que o apóstolo fez aqui Muito bacana Professor, é interessante que quando a gente faz uma comparação da lei e a graça Nós vamos ver que a lei só apontava o problema Dificilmente tinha uma saída para aquele problema Sobretudo aquelas leis que traziam proibições A lei ritualística Não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo Só apontava o problema Só mostrava como o homem é pecador Como o homem está afastado de Deus É verdade Cristo veio e destruiu a barreira Parece que o apóstolo aqui está usando uma figura clara Daquela parede que cercava o templo O espaço do templo, o pátio e tudo mais Do mundo lá fora Então Cristo veio e destruiu essa barreira Você vê quando ele dá o brado, aquele véu Que era a separação É rasgado de alto a baixo O homem tem livre acesso, como diz o escritor aos hebreus Verdade Tem um texto muito interessante Que eu sempre falo dele também no antigo testamento Isaías 59, 1 e 2 Eis que o braço do Senhor não está encolhido Para que não possa salvar Nem os seus ouvidos agravados Para que não possa ouvir Aí o versículo 2 Mas as vossas transgressões fazem separação Entre vós e o vosso Deus É o pecado que separou o homem de Deus Mas com a morte de Jesus Ele faz uma união muito interessante Primeiro ele reconcilia O homem com Deus Ou seja, uma comunhão na vertical E depois ele reconcilia o homem com o seu próximo Aí uma reconciliação no horizontal E isso é muito interessante quando a gente fala disso Nós vamos trabalhar esse capítulo primeiro aí Ele se desdobra em quatro subtópicos E nós vamos começar nisso agora Primeiro Cristo desfez a inimizade dos homens Ponto 1 A parede de separação entre os homens Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo Entre o santuário e o átrio dos gentios Havia o muro da pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros O extremismo judaico quanto a esse aspecto Levou Paulo à prisão Quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira Exatamente o pecado causou essa separação Criou uma barreira Ou seja, impediu o acesso desse homem a Deus Mas com a morte de Cristo esse problema foi resolvido Aqui aponta essa analogia com as muralhas do templo Analogia é algo que é proporcional Proporção Quando você indica semelhança entre duas coisas Você está fazendo uma analogia Então é exatamente isso Ele está usando uma figura de linguagem Para falar daqueles muros que separavam os que estavam perto de Deus Dos que estavam longe de Deus E assim, essa barreira fica mais nítida No episódio que é narrado aqui de Atos 21 É um efésio que está ali, Trófimo Eles acusam Paulo de ter permitido um incircunciso Um grego entrar no templo Isso é proibido E Paulo passa por sérios problemas ali Vai até a prisão A gente percebe até hoje, professor Esse muro que algumas religiões ainda põem de dificuldade no ser humano Uma coisa que o próprio Cristo quebrou Ainda tem muitas religiões que, como é que eu vou te falar Eles impedem esse acesso desse homem ao Deus Todo-Poderoso Ao Cristo Perdoador, ao Cristo Ressurreto E isso já foi quebrado É incrível que haja cristãos, pessoas que se dizem cristãs Que levantam esses muros de separação O céu é só nosso Vocês ficam aí Verdade O céu é só pra nós Religiões exclusivistas Que querem o céu só pra eles Há cristãos assim Eu estava lendo hoje uma notícia um tanto triste De alguns cristãos americanos Que se denominam cristãos progressistas Pedindo a prisão de um sujeito Que compartilhou o livro do John Piper sobre o coronavírus Olha bem São cristãos pedindo prisão de outros cristãos É esquisito, né? Complicado, né? Aí a gente fala da essência do evangelho, né? Da essência do evangelho de Cristo Se a gente for olhar Cristo, ele andava com pessoas Vamos falar assim de um baixo escalão na sociedade Pessoas que eram rejeitadas Mas interessante que nenhuma dessas pessoas Que andava com Cristo Que teve acesso a Cristo Nenhuma delas teve a vida Teve a vida de pecado que ela vivia Ela foi transformada por Cristo Há uma transformação, né? Há uma mudança Verdade Dois A derrubada da parede da separação O apóstolo declara que em Cristo Foi derrubada a parede de separação Que estava no meio Está lá no versículo 14, a parte B Essa barreira era tanto literal como espiritual Mas por mérito da cruz de Cristo A divisória foi rompida Então nós vemos aqui que o templo Realmente tinha essa separação O povo comum só poderia entrar no templo No pátio No pátio Agora, no lugar santo O sacerdote tinha acesso Só o sacerdote E no lugar santo do santo Só o sumo sacerdote Tinha assim uma vez por ano Só uma pessoa Uma vez no ano Era muita restrição, né? E assim, eles Parece que eles Ficaram tão ligados com o ritualismo Da coisa Com a mecânica da coisa Que não atentaram Para onde isso apontava Para quem isso apontava Isso era sombra de quê? Nisso os apóstolos Vêm esclarecendo No Novo Testamento Mostrando que isso tudo Era apontando para Cristo Era figura do próprio Cristo Que veio desfazer essa inimizade Que veio nos fazer Família de Deus Agora somos todos Família de Deus Somos todos Afilhados Verdade Somos todos adotados Como filhos Verdade Interessante quando você falou Isso aqui Dessa comparação Dessa analogia Tem um texto muito interessante Do Antigo Testamento Por exemplo O livro de Levítico Nós já estudamos Uma lição bem recente Aqui uns dois, três trimestres Passados Estudamos o livro de Levítico Levítico A base deles Vamos falar assim O tripé que segura A teologia de Levítico São três Tabernáculo Sacrifício E oferta Esses três Pináculos Essas três bases Esse tripé que segura A teologia de Levítico Interessante Quando a gente lê A luz do Novo Testamento Que isso prefigurava Cristo A gente vai ver Lá em Hebreus Capítulo 8 Versículos 15 Segui se não me falo a memória Que o nosso tabernáculo É Cristo Está falando de morada O nosso sacrifício É Cristo E a nossa oferta É Cristo Oferta que não é dinheiro Não É doação E Cristo fez tudo isso Por nós Sim Então assim A gente vê que Tudo no Antigo Testamento Eram sombras Do que realmente Viria a acontecer Estava apontando Para ele Verdade Mas é uma analogia Muito boa Quando a gente fala Dessa separação Principalmente Dessa do tabernáculo Que o povo Ele tinha acesso Até um certo lugar Dali para frente Ele não podia Agora com a morte De Jesus Isso foi quebrado Sim Graças a Deus Isso nós estamos falando Uma coisa bem natural Agora quando se fala Do espiritual Professor Igual a gente está trazendo Essa lição A gente precisa trazer Que é o conceito Das leis e mandamentos Que é o tópico 3 E até aproveitando Para falar do 4 A revogação da lei Dos mandamentos Quando Jesus veio Cumpriu a lei E revogou essa lei Nós estamos falando Aqui do tópico 3 e 4 Nós estamos falando O seguinte Que aí torna-se Algo que para os judeus Era uma coisa Muito natural E muito repetitiva Para nós igreja Torna-se uma coisa espiritual Isso não é só O ritualismo Vai muito além Do ritualismo Torna-se Algo muito espiritual Então essa separação Que Isaías 59 fala Que já citamos Ou seja Em outros textos Está falando exatamente Desse pecado Que separou o homem Lá no jardim do Éden Mas em Cristo Nós fomos reconciliados Em Deus É E há uma distinção Dessa lei A lei de Moisés Que está falando Do conceito Da lei dos mandamentos Há uma distinção Na própria lei de Moisés Você vê Você pode dividir Ela em três Conforme está aqui No comentário A lei civil A lei moral E a lei cerimonial Então é a lei Do povo de Deus Ela tem esses três Esses três campos A lei civil Vai falar De casamento Vai falar De vida Em sociedade Como se comportar Com o vizinho Coisas desse tipo Aí a lei moral Vai trazer Uma coisa mais profunda Ninguém deve matar Ninguém deve roubar Essa é a lei moral E a lei cerimonial Já é Mais intimista ainda Como esse povo Vai adorar esse Deus Como esse povo Vai sacrificar Quais dias Eles tem Para fazer isso Quais dias Eles tem Para trabalhar Qual dia Eles tem Para descansar Isso tudo É lei cerimonial E essa aí Diz respeito Só ao povo Judeu A lei cerimonial Diz respeito Só ao povo judeu E a revogação Da lei aqui Não está em contradição Com o que Cristo diz Não vim para revogar Mas para cumprir Lá em Mateus 5,17 Mas essa revogação Aqui não diz A lei como um todo Ele não veio revogar A lei toda Civil, moral e cerimonial Ele veio Para cumprir a lei toda E ele cumpriu a lei toda O que o apóstolo Paulo Está falando de revogação Aqui é dessa lei cerimonial Para nós gentios Ela não faz sentido Eu não preciso mais Me circuncidar Não faz sentido Para mim Para um judeu sim Eu não sou judeu Mas eu e o judeu Em Cristo somos um só Somos o mesmo povo É isso que o apóstolo Paulo Está esclarecendo aqui Para os crentes de Efésios Que interessante professor Que em termos Até mesmo dessa revogação Desse conceito Da lei e mandamento Foi muito bem explicado Claro isso Mas até mesmo Essa revogação Ele veio dar ao homem Condição de cumprir isso também Porque sem Cristo Impossível Não teve nenhum Que conseguiu cumprir a lei Além de Cristo não Como homem não Pela graça A gente é capacitado A seguir a lei de Deus A lei civil e moral de Deus É verdade Deus exige dos seus filhos Uma conduta moral específica Tem que ser diferente Tem coisas que não cabem Para um filho de Deus Então é Tem que ser diferente Isso não foi revogado Tem que ser diferente O que foi revogado É circuncisão As festas Os dias lá Sábados Sacrifícios Alguns sacrifícios lá Que a gente não faz O próprio judeu não faz hoje Porque não faz mais sentido É verdade É verdade Vamos lá Capítulo 2 Pela paz Cristo fez um novo homem Esse capítulo é muito interessante Então nós vamos falar o conceito bíblico agora de paz Antes nós éramos inimigos de Deus Hoje nós somos amigos de Deus por Cristo Por Jesus Então ele é a nossa reconciliação A partir da expiação na cruz A paz foi proclamada E de ambos os povos Judeus e gentios Cristo fez uma nova humanidade Ou seja A igreja Agora não tem essa separação mais de grego Bárbaro Não tem isso mais Agora Quando a gente Quando se trata de um mundo espiritual De um nível espiritual Que é a igreja Então na igreja Bárbaro Grego Judeu É um povo só Quando você Quando você lê Gênesis No capítulo 18 Lá no verso 18 Você vê Deus Conversando com o anjo O próprio Deus conversando Ele demonstrando A intenção dele De abençoar Todos os povos da terra Todas as famílias da terra Em Abraão Isso já era plano de Deus Deus falou isso pra Abraão Lá em Gênesis 12 No verso 3 Aí tem o Gênesis 18 18 Gênesis 22 18 Gênesis 26 4 Deus fala Desse mesmo jeito Que todas as famílias Todas as nações da terra Seriam abençoadas Em Abraão Então esse plano aqui De paz pra todos De unidade Sem essa separação Sem essa separação étnica Digamos assim Até isso Deus já tinha essa unidade em mente Quando ele chamou Abraão Até mesmo os continentes Professor Quando a gente está falando aqui De um conceito espiritual Mas vamos falar de um conceito físico De um conceito bem físico mesmo Os limites Em termos de Os limites territoriais Isso foi criado pelo homem Deus não criou isso Claro Até na história Até na história Na geografia Principalmente na geografia Antiga Quando a gente estava lá No ensino No ensino médio ainda Lá nos primeiros passos Lá depois No ensino fundamental E médio Nós estudávamos que a terra Era um continente só A pangeia O homem O homem é um ser Por natureza Gregário Não foi feito Para viver sozinho Solitário No sentido de solitário Um só homem Não vive bem Não tem jeito Ele precisa de outros homens Por mais que Há pessoas que dizem Até isso Externo isso Que amam a solidão É melhor estar sozinho Do que mal acompanhado Coisas do tipo A gente ouve isso Coisas do tipo Tem gente que realmente Tem aversão a outras pessoas A vida dele É dele com ele mesmo Mas olha mais de perto Para você ver Se esse sujeito Não depende De alguém Para fazer a comida dele De alguém Para conduzir ele Para algum lugar De alguém Para levar um lanche Para ele De noite Esse cara Pede lanche E o motoqueiro Vem e traz Então ele Por mais que ele Proclame Que ele não precisa De ninguém Ele precisa Se ele fosse Sozinho mesmo Ele se virava Com isso tudo Mas ele não faz isso Ele vai a um restaurante Para comer Nós estamos vendo Nós estamos vendo Isso agora Nesse momento de pandemia Pois é Nós estamos vendo Nesse momento agora Crítico que nós estamos Atravessando Que nós estamos Reclusos O tanto que isso é difícil Nós estamos em família Nós não fomos feitos Para ficar sozinhos Para viver sozinhos Então a gente deve Assumir isso E procurar viver bem Não levantar barreiras De separação Pois é professor Nesse contexto Que nós estamos falando De paz Quando a gente não tem A paz Nós não conseguimos Viver juntos Algo nos impede De estar juntos Então é nesse sentido Da paz Nesse conceito bíblico Da paz É que Cristo Vem nos reconciliar Com Deus E isso é de sobremodo Extraordinário Isso é muito interessante Você vê o conceito Bíblico de paz Boas relações Atos 24, 2 Fim de conflito Lucas 14, 32 Um estado de tranquilidade Primeiro reis Primeiro reis 4, 24 Qualidade espiritual Gálatas 5, 22 Então depende muito Da postura interior Da pessoa Um sujeito Que levanta barreiras O tempo todo Que afasta os outros O tempo todo Não é alguém Que está Amando a paz Que está desejando a paz Interessante professor É que esse conceito Da paz Todo o conhecimento Principalmente a filosofia Vou voltar a falar Da filosofia Por exemplo Gosto de um filósofo Bem dos antigos Sêneca Ele escreveu Um livro Da tranquilidade O tratado da tranquilidade Ele está falando Exatamente de uma paz Só que A paz Que o homem anseia Ela não vem De nós mesmo Essa lacuna Que há no coração De uma pessoa Que não tem paz Que não sente paz Ela não é preenchida Por coisa aqui dessa terra Pode até ser por um tempo Mas a verdadeira paz A paz que excede Todo o entendimento A paz que traz Que põe um fim Na inimizade Que põe um fim No problema Que põe um fim Nessa questão de pecado De separação Do homem de Deus É só a paz Que Cristo nos proporcionou Só ela e mais nenhuma Essa tranquilidade Que a gente vê aqui De 1º reis 14 e 32 Não é esse tipo De tranquilidade Que os filósofos falam Não Porque se você olhar Para a filosofia Nesse sentido Sempre essa tranquilidade Vai ser afetada Por fatores externos Muito Eu sou tranquilo Eu estou tranquilo Mas depende das condições Climáticas favoráveis Tem que haver um composto Nas condições certas Ideais de temperatura E pressão Aí eu estou tranquilo É verdade Pode vir alguma coisa A qualquer momento E tirar Levar essa tranquilidade Embora Com Cristo Não é assim Você vê um homem Numa prisão Num contexto Totalmente desfavorável Ele está louvando a Deus Está tranquilo Ele tem paz É desse jeito Você vê alguém Com as costas Ainda jorrando sangue Das chicotadas Louvando a Deus Fazendo oração Porque ele tem paz Ainda as circunstâncias externas Não são capazes De tirar a paz Que ele tem Então vamos falar aqui Nós já falamos Os três tópicos aqui Mesmo nesse primeiro ponto Que nós estamos comentando O conceito bíblico de paz Cristo é o motivo Da nossa paz E a nova humanidade Formada pela paz Aqui nós estamos falando Da igreja mesmo De todos que estão inseridos Na igreja Nós não estamos citando Aqui uma placa de igreja Algo de nome nacional Nós estamos falando Da igreja de Cristo Interessante Acho que nós vamos ver assim Dentro dessa questão paz Que ele é a nossa paz Nós estamos vendo agora Nesse momento É difícil Vamos voltar no momento Da pandemia Muitas pessoas Estão desesperadas Mas aqueles que confiam No Senhor Estão em paz O momento é fácil? Não É um momento preocupante? Claro que é Não vamos omitir isso Mas os que estão confiando No Senhor Está na paz Tem essa tranquilidade Que a gente está falando Tem essa tranquilidade Professor Nosso tempo está chegando No final E nós precisamos só Concluir aqui falando Do capítulo terceiro Aqui pela cruz Reconciliados com Deus No corpo Tanto no corpo físico Como no corpo espiritual Então nós vamos falar De três tópicos aqui E a gente encerra Ponto um Cristo se fez maldição Por nós Ponto dois Reconciliados pela cruz De Cristo E ponto três Reconciliados na cruz Em um corpo Então Cristo se fez Maldição por nós Quem deveria morrer Na cruz Não era Cristo Éramos nós Porque foi nós Exatamente foi o ser humano Que pecou Nós é que pecamos Então o salário do pecado É a morte Quem deveria morrer Éramos nós Mas Cristo se fez Maldito por nós E isso é Muito importante A gente ressaltar isso Por que a mensagem da cruz Nós até cantamos Que amamos a mensagem da cruz Por que a mensagem da cruz É escândalo para os judeus E loucura para os gentios Porque para os judeus É escândalo Porque em Deuteronômio 21 No verso 23 Está dizendo que é maldito Aquele que é pendurado no madeiro É verdade Se você chega Numa terra Hebreia E tem Um crucificado lá Aquela terra Se torna maldita Por causa dele Aí toda a terra É preciso fazer expiação Pela terra É preciso confessar pecado Fazer um monte de ritual Para tirar a maldição Da terra Por causa dessa maldição De Deuteronômio 21 Então é escândalo Para o judeu E a loucura Para os gentios Por que? Porque só os piores Os piores Os piores Os piores Criminosos São sentenciados A cruz É verdade É um instrumento De tortura Grego Romano Era a pena máxima É a pena A pior pena Que os romanos têm Então é É escândalo mesmo E é loucura mesmo Então escândalo Para os judeus Loucura para os gentios Não faz sentido Para quem Não entende O que foi feito Na cruz Quando você fala Do evangelho da cruz Mas é interessante Quando a gente lê 1 Coríntios 1,18 A gente vai ver lá Que Paulo escreveu Porque a pregação Do evangelho É loucura Para os que perecem Mas para nós Somos salvos É o poder de Deus É escândalo Por causa disso aí É escandaloso É maldito Por causa dessa palavra Lá de Deuteronômio É uma É complexo Né Mas ao mesmo tempo É liberdade para nós Ele traz isso lá em Gálatas 3 Também Dizendo Dessa maldição Sobre Sobre o crucificado Dizendo que Cristo Se fez maldição Por nossa causa Verdade Aquilo Aquela figura Maldita Era eu mesmo Né E Paulo traz Essa ideia Lá em Gálatas 3 Verdade E aparece que aqui também Né Filipense Verdade E Efésios Efésios E encerrando aí Os dois últimos tópicos Reconciliados pela cruz de Cristo Então Não é a cruz Que trouxe salvação É quem estava nela É É bom a gente falar isso Assim Porque senão Alguém pode falar Se é a cruz Não Não é Não é o madeiro Que trouxe salvação É quem foi pregado Naquela cruz Que proporcionou a salvação E nós somos reconciliados Esse termo reconciliado É muito É muito legal A gente falar sobre isso também Né Nós estávamos distanciados Mas Cristo nos reconciliou É A ideia A ideia ali no texto Original Né É de De trazer de volta Né De trocar Algo que está Algo que não está funcionando Como deveria Né É trocado Por Por aquela Aquele estado Anterior De perfeição É verdade É Deus nos criou Para sermos um só Né Conforme a gente viu lá Nos textos de Gênesis Ele falando Abraão Em ti Serão benditas Todas as nações da terra Né A unidade já estava Nos planos de Deus Desde o começo Né Isso Nós fomos Criando essa separação Né E ele mesmo veio E derrubou os muros De separação E juntou tudo novamente Né Isso é muito legal Muito bom Olha bem Nós estamos chegando ao final É só a gente concluir aqui Em obediência ao plano divino Cristo cumpriu as demandas Da lei Na cruz Em seu sacrifício Derrubou as barreiras E aboliu as ordenanças Cerimoniais Que serviam de divisão Ou seja Só o povo judeu mesmo Né Essa questão de cerimonial Por meio da paz conquistada No madeiro Desfez a inimizade Criou uma nova humanidade E a reconciliou com Deus A partir dela Formou um novo povo A igreja O corpo de Cristo É Agora somos filhos da luz Graças a Deus Não tem mais inimizade Né Graças a Deus Alguma consideração professor? É sempre bom lembrar Né A gente lembrou em outras aulas Na lição 5 por exemplo Romanos 8 8 Né Ele mostra como nós Estávamos impossibilitados De agradar a Deus Quando a gente estava na carne Né Agora a gente está em Cristo Né Paulo usa essa expressão 164 vezes Nas suas cartas Né Em Cristo Agora nós estamos em Cristo Nós fomos reconciliados Agora Né A gente tem condições De agradar a Deus de novo Então a gente pode se empenhar Não é legalismo A gente pode sim Se empenhar em agradar a Deus Né Nos separando do pecado Procurando viver em santidade Procurando Ser luz Ser sal Né Como ele disse Que tem que ser Glória a Deus E eu gosto dessa expressão Em Cristo Isso tira todo o mérito humano E É por causa dele Não é É ele Para ele e por ele Seja toda a honra Toda a glória É isso Graças a Deus Queremos agradecer a você Pela companhia Chegamos ao final De mais uma lição Essa lição Ela vai falar assim De uma forma Muito Muito profunda Ao seu coração Na oportunidade Queremos te agradecer Muito por esse carinho Sempre e desejamos Que você tenha Uma excelente semana E voltaremos No próximo programa Com mais um comentário Da lição Fiquem todos com Deus E contem sempre Com as nossas orações Deus te abençoe E contem sempre